Então existe uma fábula de que os estados são extremamente poderosos e os estados podem tudo. E existe uma outra fábula que o único poder que poderia fazer frente ao poder do estado quando o estado se perverte ou quando o estado se corrompe são as forças armadas. Ledo engano. Mentira flagrante. O único poder que tem historicamente poder para fazer frente ao exército e ao estado é o povo. O que acontece é que o povo não se organiza para exercer o seu poder. Portanto, ele é numericamente superior a qualquer estrutura do estado, aos três poderes constituídos. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem quantos congressistas? 500 e pouco. Como é que 200 milhões de pessoas são mais fracas do que 500 indivíduos? Quantos juízes tem no Brasil? Vamos dizer que tenha 100 mil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas? Como é que 200 milhões de pessoas não é superior numericamente a 200 mil juízes? Então, basta essa contabilidade básica para entender que o poder está na mão do povo, não está na mão das instituições. Esta é uma mentira flagrante e o povo foi adestrado para ser submisso ao estado. Mesmo que o estado execute as maiores barbaridades possíveis. Então, desobediência civil pacífica é quando o povo resolve não obedecer ao estado, porque o estado extrapolou os seus limites. No Brasil está acontecendo uma situação. Por que o Brasil ainda não entrou de cabeça na desobediência civil pacífica? Porque, diariamente, os três poderes do estado, inclusive as forças armadas, vem falando à população que as instituições estão funcionando. Portanto, o executivo, o legislativo e o judiciário estão funcionando. Sim, claro que elas estão contra o povo. Diariamente contra o povo. E a favor delas. E do projeto criminoso de poder que elas instam, todas comprometidas e mancomunadas. Que é o projeto da instalação do comunismo no Brasil. Que começou formalmente com a Constituição de 1988. Então, realmente, nós não vamos ouvir da boca de um juiz, da boca de um militar, da boca de um presidente da república, que não há funcionamento democrático. O jurista, Ives Gana da Martins, há pouco tempo atrás, teve a coragem de falar isso. Que não há instituição democrática funcionando coisíssima nenhuma no Brasil. Mas não há mesmo. Entretanto, por que eles vêm à baila o tempo todo? Exatamente para criar a falsa impressão. Para manter a eles a entrega do poder. O grande problema do erro estratégico dos movimentos de rua foi, precisamente, porque os movimentos de rua conseguiram tirar o poder da população, a população unida, e transferiu este poder para o Congresso Nacional. A partir do momento que o poder foi transferido para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional esvaziou os movimentos de rua. Porque o poder ficou transferido para eles, tudo que uma desobediência civil pacífica não pode, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, isto é inegociável. É transferir o poder do povo, seja para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário ou para as Forças Armadas. Vamos lá. De onde vem o poder? Então, em primeiro lugar, o poder que o povo tem, entendam isso, não é dado pela lei. Não é. Esse é o grande equívoco. Segundo ponto. Como é que o povo começa a se posicionar firmemente contra o Estado criminoso? Quando o Estado começa a usar as instituições contra a população. Quando a população perde o respeito pelo Estado. E é preciso perder o respeito. Vamos entender o que significa perder o respeito. Significa que você não acredita que aquela instituição funciona. Se o Congresso Nacional tem 90% dos congressistas comprometidos com altíssimos graus de corrupção, por que você acha que ele vai aprovar uma lei anti-corrupção, por exemplo? Por que você tem essa ilusão que ele aprovará? Ele não aprovará. Haja visto que eles estão querendo diariamente noticiar em fazer com a Lava Jato. Inclusive com a Valdo Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso parar de acreditar nas instituições. Este é o primeiro ponto e é o mais difícil. Porque nós somos levados a pensar que as instituições estão funcionando. Então, veja. Então, esta é a primeira parábola que tem que ser derrubada. De onde vem o poder? Fontes necessárias do poder político. Aqui, quando ele fala poder político, é o poder do Estado funcionando. É muito simples entender isso. O Estado necessita do apoio da população. Vejam vocês que quando a população retira o apoio do Estado, o Estado cai. Por mais ditatorial que ele seja. Aconteceu com a China, aconteceu com a Rússia, mas a Rússia não é comunista. É, mas eles tiveram que mudar. A China também teve que flexibilizar um pouco. Veja o que está acontecendo na Venezuela. O Nicolás Maduro pode ficar ali um tempo? Claro que ele pode ficar ali um tempo. Mas o tempo dele está contado. Quando a população se rebela contra o poder, independentemente do quão poderoso ele seja. A ditadura mais sanguinária. Se a população resolver se rebelar, não há um governo que resista.